Uma estrela ainda brilha em nossos olhos Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passam os anos e eu te amo cada vez mais Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em teu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos e eu te amo cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Pra sempre vai durar, eu sei, está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor sem fim Passam os anos e eu te amo Cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Pra sempre vai durar, eu sei, está escrito assim Quando Deus não vivo sem o mar Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor sem o mar Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Eu também não vivo sem o mar Eu também não vivo sem o mar Eu também não vivo sem o mar